Muito bom dia, nação rubro-negra. Vamos flamengar? Vamos ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Vamos trazer aqui todas as novidades do nosso Mengão, sem enrolação, sem especulação e sem fake news. Eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, que deixe seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificar você de tudo o que estiver acontecendo de novidade no nosso canal. Bom pessoal, hoje ninguém pode perder tempo não, porque é muita notícia, é muita informação. Ontem, quinta-feira, o dia foi marcado pela grande festa de despedida que a torcida rubro-negra fez para o seu time na viagem para uma grande competição a ser disputada. O Aeroflá, famoso Aeroflá da torcida do Flamengo, mais uma vez se fez marcar pela demonstração de muito amor e também da nação rubro-negra por seu time do coração. Nada de oba-oba, o que há sim é muita confiança, é muita paixão envolvida, esse sim é o espírito que tem que prevalecer e que deve ser unísono entre todos os torcedores rubro-negros, pois vamos buscar esse título de bicampeão mundial, sim. A hora, agora rubro-negros, é de unir forças, nunca de dividir. O apoio ao nosso time e a nossa paixão tem que ser incondicional. Guarde suas polêmicas para mais tarde, para depois, precisamos de todos nesse momento juntos, né? Pois teremos todas as outras torcidas contrárias contra o time do Flamengo. Então, nós é que estamos tentando, nós é que precisamos empurrar o nosso time para cima, enquanto eles tentam empurrar para baixo. Vamos todos juntos na ação, porque não é diferente, é contra tudo e contra todos. Bom, o Flamengo viajou ontem à noite, desembarca pela manhã lá em Casa Blanca do Marrocos, mais precisamente às 6h45 da manhã e depois se dirige a Rabat, capital do Marrocos, que não tem um aeroporto internacional, o que tem em Casa Blanca. Por isso que o Flamengo desce em Casa Blanca e depois se dirige a Rabat, onde fixa a sua concentração enquanto estiver no território marroquino. À tarde, o Flamengo já realiza o seu primeiro treinamento em solo do Marrocos. O Flamengo, obedecendo a uma regra imposta pela FIFA, terá no seu manto sagrado de jogo apenas o patrocínio máster do seu uniforme. Ou seja, apenas o patrocínio do BRB vai estar presente na camisa do Flamengo e nem um outro mais, isso é uma imposição da FIFA. O Flamengo Basquete Orgulho da Nação, jogando ontem pelo NBB, enfrentou o Unifaziza da Paraíba e venceu por 80 a 78, continuando na busca e na briga pelo título do NBB 2022-2023, ainda alcançando o segundo lugar, vice-liderança do campeonato, atrás exatamente do time de Franca, o atual líder da competição. Bom, a situação Vidal-Flamengo. É coincidência ou realmente Arturo Vidal está tentando cavar uma saída, uma situação no Flamengo? Depois de uma postagem lamentável nas suas redes sociais, mais precisamente numa live que ele fez com os seus torcedores chilenos, veio dizendo que se o Colo-Colo quisesse ganhar a Libertadores, que viesse buscá-lo logo, aí depois ele se retratou, e logo em seguida, pessoal, mais uma polêmica, quando ele chegou no banco de reservas, já sabendo que não ia entrar, porque o Vitor Pereira já tinha feito todas as alterações, ele pegou as chuteiras e jogou no chão, deixando todos atônitos ali no banco de reservas. Quer sair? Senta, conversa e acerta com a diretoria do Flamengo, o que for melhor para o clube, porque o que tem que ser melhor é para o clube, nunca para o jogador. Nenhum jogador é maior do que o clube de regaço do Flamengo. Até o momento, o Flamengo estuda multar o atleta por conta dessa situação. Vamos ver o que vem aí pela frente. Longe de estar querendo passar por cima, longe de estar querendo passar por cima da semifinal do Mundial, mas só lembrando aos descrentes que o desempenho do Real Madrid pós-Copa do Mundo, nos seus últimos nove jogos, ele teve apenas cinco vitórias. Perderam a Supercopa para o arquirrival Barcelona e viram o mesmo rival Barcelona abrir cinco pontos de vantagem no campeonato espanhol. O rendimento pré-Copa do Real Madrid antes da Copa era de 80% e pós-Copa é de apenas 60%, ainda muito alto, diga-se de passagem. E falando em Real Madrid, o Real Madrid jogou ontem pelo campeonato espanhol, venceu Valência por 2x0, inclusive com um dos gols do atacante ex-cria da base rubro-negro, Vinícius Júnior, porém, teve dois jogadores importantíssimos no grupo que saíram lesionados, né? Um foi o zagueiro militão, o brasileiro militão, e o outro foi o centroavante Benzema. Bom, meus amigos, após grave lesão, o zagueiro rubro-negro Gabriel Noga foi operado com bastante sucesso nessa quarta-feira passada, que nessa quarta-feira passada, a lesão que foi tratada é multiligamentar no seu joelho e fará com que o atleta fique fora do restante da temporada de 2023. A gente deseja aqui boa recuperação para o grande Gabriel Noga. O Flamengo Futebol Feminino inicia a temporada 2023 no próximo domingo às 10h30 da manhã contra o Ceará no estádio Luso-Brasileiro da Portuguesa Carioca em disputa da Supercopa Feminina. A Supercopa Feminina é um torneio tiro curto que inicia-se no dia 4, no próximo sábado, com a primeira fase, e no dia 8 de fevereiro já tem a disputa das semifinais, e no dia 12 de fevereiro também já se disputa a grande final da competição. Participam dessa competição o Flamengo, o Ceará, o Internacional de Porto Alegre, o Atlético Paranaense, o Real Brasília, o Havaí, o Corinthians e o Atlético Mineiro. Os jogos são eliminatórios. E a rodada inicial prevê os confrontos de Inter contra Atlético Paranaense, Real Brasília contra Havaí, Corinthians contra Atlético Mineiro e Flamengo contra Ceará. O Flamengo vai realizar a FanFest nos dias 7 e 11, dia dos Jogos do Flamengo, no Campeonato Mundial Interclubes. O evento vai acontecer na sede do Remo da Lagoa, em formação da jornalista Raíza Simprezo. Na verdade é uma FanFest meia boca, né pessoal, que é uma FanFest que é realizada na sede do Clube de Remo da Lagoa, é uma FanFest que é feita mais para os sócios ali do Leblon do que propriamente da grande torcida rubro-negro. O Flamengo acertou a renovação do contrato do volante da base Igor Jesus, que está relacionado para o Mundial de Clubes. A joia da base rubro-negro assinou um contrato até o fim de 2024. O Flamengo relacionou para o Mundial Interclubes 31 jogadores para viajarem ao Marrocos. Dentre os presentes estão Bruno Henrique e Vitor Hugo, ambos lesionados, e também os garotos da base Wesley, Clayton, Peterson, Mateusão, Verton e Igor Jesus. O Flamengo tem que entregar a lista de 23, portanto tem que tirar 8 nomes desses 31, até 48 horas da estreia da semifinal no Mundial Interclubes, quer dizer, até o dia 5 de fevereiro o Flamengo tem que entregar a FIFA a lista com os 23. Em partida, deixa eu ver, a nação, olha que notícia maravilhosa, olha quem vai estar presente na delegação do Flamengo, que embarcou ontem à noite para o Marrocos, com destino à disputa do Campeonato Mundial Interclubes. Jogadores, um dos maiores jogadores da história do Flamengo, na minha concepção, o segundo maior jogador da história do Flamengo, nada mais nada menos do que Leandro Upechiflito, o maior lateral direito da história do futebol, foi junto com a delegação para trazer toda a sua experiência, ele que foi um campeão do mundo em 81 pelo Flamengo. Então é uma notícia maravilhosa. Bom, mais de 10 mil torcedores do Flamengo compraram ingressos para o Mundial de Clubes. A FIFA espera receber entre 12 mil e 15 mil de torcedores do Flamengo lá no Marrocos para disputas do Mundial de Clubes. Bom, meus amigos, as notícias foram essas, eu vou ficando por aqui, mas antes disso eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, que deixe seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que você ative o sininho das notificações para que você possa ficar muito bem informado e ser notificado pelo YouTube de tudo o que estiver acontecendo no canal Marquinhos Flásonção. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, dando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Fui.